Música 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 Idioma, o homem teve coragem, é do meu pai, eu deixei na canhola Idioma, ela tava na sua mão, quando o senhor voa só me fora Mas minha cabeça, tá por aí, que me pagoa, tô linda Não pode insultar, tá perdendo, é que era já era a bela que tem você Que era minha tudo, o que eu queria, morrer no fogo, com a zanita E deslarei tudo, com a zanita, tá perdendo, é que era minha vida Que era minha tudo, o que eu queria, morrer no fogo, com a zanita E deslarei tudo, com a zanita, tá perdendo, é que era minha vida Não tem volta, sou em tela tua religiosa Não tem volta, sou em tela tua religiosa Mas goa, vai!